Vambora, é o Martimélio, o Tropiquilas e o MC Deluxe Só pra testar a voz, só pra testar a voz Só quem terminou o namoro, vai concordar comigo Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo Eu sou solteiro, eu sou filho Namorando, eu sou um anjo Eu sou solteiro, eu sou filho Namorando, eu sou um anjo Eu sou solteiro, eu sou um perigo Eu tô no mundo dos solteiros, agora tô um perigo Namorando, eu sou um anjo Eu sou solteiro, eu sou um perigo Só quem terminou o namoro vai concordar comigo Namorando, eu sou um anjo Solteiro, eu sou um perigo Namorando, eu sou um anjo Eu sou solteiro, eu sou um perigo Eu sou solteiro, eu sou um perigo Namorando, 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 eu sou um perigo Obrigado.